O show do chino é estar! E aí galera do Brasil! Irmãos do Brasil, aqui é fazendo vídeo, eu estou no Peru, neste mercado que você está assistindo, fica na cidade de Tarapoto, na Amazônia do Peru, que fica muito próximo ao estado de Amazônia do Brasil. Aqui estou mostrando, vou mostrar para vocês, como é que é o mercado do Peru, e se eles conhecem algo do Brasil. Aqui vamos a fazer um rolê, por este mercadinho aqui, eles vendem tudo, tudo que é bife, bife de boi, de porco. Vamos lá! Senhorita, bom dia, bom dia, bom dia. Manda saludo para a gente do Brasil. Saludo para toda a gente do Brasil. Você conhece o Brasil? Não. Algumas cidades, nomes de cidades? Rio de Janeiro. São Paulo, São Paulo, Manaus. Não. Você conhece a frontera do Peru? A frontera, sim. Você gosta de alguma música brasileira? Algum grupo brasileiro? De acordo. Llegaram os grupos, chega a música brasileira, aqui na selva. Michel Teló, Michel Teló. Ah, Michel Teló. Ah, Michel Teló. Banda Calypso. Calypso também. Banda Calypso. Aqui eles gostam muito a lambada, eu escuto muito a lambada. Sim. Bonita música. Então, manda um saludo para a gente do Brasil, que está vendo. Um saludo para a gente do Brasil. Obrigado, obrigado. Senhora, manda um saludo para a gente do Brasil. Saludos para a gente do Brasil. Muito. Do Brasil. Do Brasil. Brasil, sim. Ok. Senhora, você conhece algumas cidades do Brasil, nomes de cidades, de repente, que cidades você tem ouvido? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Nada. Você gosta de alguma música do Brasil? Sim. Senhora, manda um saludo para a gente do Brasil. Um saludo muito grande. Um saludo muito grande para todos os amigos brasileiros da parte da selva. Ok. Senhora, você conhece o nome de alguma cidade do Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Não conheço. Você gosta de alguma música brasileira? Ah, sim. A samba. A samba? Claro. O nome de algum artista brasileiro? Ah, não sei. Não me acuerdo. De pico? Banda Calypso. Roberto Carlos. Ah, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Eu sou aqui, Roberto Carlos. Ok. Manda um saludo para a gente do Brasil. Saludos. Nos vemos. Obrigado. Obrigado. Amigo, acione. Um saludo para a gente do Brasil. Ah, ok. Hermanos, manda um saludo para a gente do Brasil. Saludos para Brasil. Que cidades do Brasil conoces? Brasil. Alguna música de Brasil te gusta? Comida de Brasil. Alguna comida de Brasil. Um saludo para toda a gente do Brasil. Um saludo para toda a gente brasileira de Tarapoto. De que parte de Brasil? De que parte de Brasil? Que cidade de Brasil? Tarapoto San Martins. Tarapoto de Selva. Que cidade de Brasil você conhece? Eu conheço apenas a Avenida Brasil. Ok. Eu conheço por qualquer momento estamos por aí. Ok. Você gosta de alguma música de Brasil? Tomada. Tomada? Tomada, sim. Você gosta de alguma música de Brasil? Você gosta de tomada aqui em Perú? Você gosta de tomada? Você gosta de tomada da Calixto? Sim. Calixto, sim. Tomada. Ok. Listo, listo. Bem-vindo. Caballero, manda um saludo para nossos irmãos do Brasil. Digamos, damos um saludo, um forte abraço. E que se recuperam de toda a epidemia que há. E lhe direi um feliz abraço a todos os irmãos que vivam viejos. Conoce algo de Brasil? Não, não. Nombres de cidades? Música? Não, não. Não conheço nenhum, mas como um ser humano, te respeito e um saludo especial para todos. Obrigado. Muito bom. Senhorita, bom dia. Manda um saludo para nossos irmãos do Brasil. Um saludo para Brasil. Ok. Senhorita, manda um saludo para nossos irmãos do Brasil. Saludo para Brasil. Senhorita, você já visitou Brasil? Alguma cidade já comida a comida brasileira? Nada. Alguma música brasileira te gosta? Sim, sim, eu gosto. Não conheço brasileira. Porque aqui a você gosta muito a música brasileira, na selva peruana. Claro, claro. Como que música mais ou menos te gosta? Que grupo? Você gosta da música brasileira? Sim, eu gosto muito, mas é muito bonito. Ok, muito obrigado. Obrigado. Senhorita, manda um saludo para nossos irmãos do Brasil. Olá, Brasil. Você já visitou Brasil? Alguma cidade de Brasil? Mato Grosso do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Manaus, Tabachinga. Não, não tinha oportunidade. Fortaleza. Está como para visitar, não? Você gosta das canções? Sim, são lindas. Então, convida a gente de Brasil que venga a conhecer a Amazonia do Perú. Les invito, amigos brasileiros, a que venham a conhecer a cidade de Tarapoto, que está na Amazonia do Perú. Há muitas coisas hermosas, paisagens lindos, que vão sair contentas quando venham a visitar. Obrigado, muito bom. Senhoras, manda um saludo para a gente do Brasil. Saludos para o Brasil. Senhoras, você conhece alguma cidade de Brasil? Não, não tinha conhecido. Você gosta da música brasileira? Me encanta. Você gosta muito, muito, muito? Muito. Você gosta da música brasileira? Você gosta da música brasileira? Você lembra do nome de algum cantante? Ai, na verdade que não. A minha idade já não me lembro. Roberto Carlos, Carlos Santos. Algo assim. Algo assim. Sim. E invita a gente do Brasil que conheça a selva peruana. A todos os brasileiros, eles invita a conhecer a selva peruana. A selva da Tanafoto, melhor dito. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Um saludo para a gente do Brasil. Amigo, você conhece Brasil? Conoce alguma cidade? Já se foi embora a Brasil? Já teve a oportunidade de visitar o país irmão de Brasil? Toda a vida. Você gosta das canções de Brasil? Sim. Você lembra do nome de algum cantante, de algum grupo, de alguma banda de Brasil? Não, eu gostava de escutar o Vallenato. Ah, esse é de Colombia? Esse é... Esse... 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 Tipo, é... 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 Quando eu fui a Iquitos. Ajá. Aí abunda bastante para a Chile. Claro, aí está... Se chama a música Fouhou. Sim. Fouhou. Por exemplo, Banda Caliço, Zoro Silva, E... Hay muitos nomes. Baró é da Pizaginha. Baró é da Pizaginha. Há muitas canções. Então, manda um saludo para a gente do Brasil. Sim. Um saludo para a gente do Brasil. Chebre, listo, obrigado. Um saludo para a gente do Brasil. Amor